Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para agradecer as respostas dadas pela Dra. Ana Vasques e, no fundo, dizer que da nossa parte, aquilo que pretendemos também, de facto, é encontrar aqui um texto final e uma solução e um quadro normativo que consiga balancear estas questões. Portanto, temos a noção das delongas que existem. Felizmente, a Sra. Social acabou de referir que aquelas que, da vossa parte, estão a ser acompanhadas têm vindo a fazer recuperação. Sabemos que estas juntas de avaliação para efeitos de atribuição do Estado de multiusos têm, de facto, aqui delongas grandes e, por isso, aquilo que pretendemos, obviamente, é que, da parte da saúde e as respostas que possamos encontrar, tenham, de facto, esse justo equilíbrio. Porque pretendemos que sejam celos e mais ágeis as respostas, mas temos que olhar, obviamente, para a natureza das juntas e para a sua colugialidade, que é, atualmente, a gênese da junta médica, e tentar perceber se essa alteração da gênese que temos atual e se as questões da simplificação e da atribuição de atestados com alguma automaticidade em função da lista de incapacitantes nos permite corresponder àquilo que é esse justo equilíbrio e essa necessidade de conciliar os direitos das pessoas, que é isso que mais nos preocupa neste momento, é as prestações sociais que um conjunto de pessoas não está a receber e que deveria estar a receber, e, ao mesmo tempo, fazer com que essas prestações sociais, esses benefícios sociais e fiscais sejam atribuídos a quem de direito, sem delongas, mas com o necessário rigor. E, por isso, espero que, da parte da Segurança Social e da parte do Ministério da Saúde, as articulações que possam existir, futuras, possam ser, elas próprias também, cada vez mais eficazes, porque, como referimos inicialmente, é importante que isso tenha, de facto, os recursos humanos e os recursos materiais necessários para que as juntas médicas, no geral, possam decorrer com a rapidez e com a celeridade que os utentes querecem e que se exigem. E, portanto, eram estas notas finais. Obrigada, Sra. Muito obrigada.